Fala pessoal, tudo bem? Bom, hoje a gente vai ver aqui um aplicativo muito útil, na verdade dois aplicativos. O primeiro que a gente vai analisar, já vou abrir logo aqui, o nome é bem intuitivo, vou deixar na descrição, mas como eu nunca lembro mesmo, mas não tem mistério nenhum, é só abrir a Play Store, é um aplicativo muito útil, principalmente pra gente, pra mim no caso, ou pra você, que por um acaso compra telefone semi-novo e tudo mais, seja pelo Mercado Livre, Shofi, OLX, enfim, principalmente OLX, que você faz ali o encontro com o vendedor, na verdade, às vezes muitas pessoas tem esse hábito de comprar pela OLX, marca em algum local e pra fazer alguns testes em telefone, tablet e tudo mais. No caso, pra quem não sabe, só reforçando, a OLX também tem serviço, OLX Pay, onde você consegue pagar através da plataforma, receber o produto em casa e tudo mais. Então, tanto da OLX Pay, quanto Mercado Livre, Shofi, Magazine Luiza, todos esses grandes marketplaces, você tem sete dias pra testar qualquer tipo de produto, né? É lógico que esse, ou melhor dizendo, qualquer tipo de produto não. Então, os produtos duráveis, né? É óbvio que se você comprar um pacote de biscoito, por exemplo, um bombom, coisas assim, ou e alguns outros itens, ou seja, que você vai ter que testar, tudo mais, abrir, provar e por aí vai, você não consegue fazer a devolução. Então, no caso, esse aqui é um teste muito útil, vamos abrir logo aqui o aplicativo. É, ele tem muita propaganda, tá? No caso, agora eu desativei o Wi-Fi, então as propagandas não estão aparecendo, é uma opção pra vocês. É, se não quiser, é só você vir aqui e comprar o aplicativo. É bem baratinho, ele até faz uma brincadeira aqui, ó, tem a opção aqui doar, ele bota ali por R$4,79 é pague-me uma laranja, né, um suco de laranja, por R$9,50 mais ou menos R$9,49 me pague um café, café caro esse, hein, e por R$18,99 me pague um Big Mac, né, mais ou menos alguma coisa assim. Lógico que é uma brincadeira, é, fica aí a opção de doar, né, com, realmente, de todos que eu testei, talvez, seja o aplicativo mais completo que tem na Play Store, nessa, com essa função, é um aplicativo muito, 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 muito útil, tá? A gente vai ver aqui alguns itens, talvez eu nem consiga ver todos aqui com vocês, eu acho que também nem tem necessidade, porque são bem intuitivos, é só você ir clicando, é, e fazendo os testes. Então, antigamente, a gente tem muito vídeo no YouTube disso, eu, particularmente, vi muito vídeo disso, de testes de telefone, porque eu compro muito telefone semi-novo, eu nem me lembro qual foi a última vez que eu comprei um telefone novo, zero, na loja, eu tô sempre comprando semi-novos, mas semi-novos bons, como foi o caso desse que eu tô usando agora, que é um Samsung Galaxy A71, comprei no Mercado Livre, num preço muito interessante, mas era semi-novo, e é complicado, né? A gente tem aí sete dias pra poder avaliar e tudo mais, e nesses sete dias, alguma coisa ou outra acaba passando desapercebido, né? E esse vídeo, a ideia desse vídeo surgiu justamente da minha própria experiência, porque antes de comprar o A71, eu tinha comprado um Samsung Galaxy A70, e eu já tava próximo de liberar o dinheiro do vendedor, já tinha testado, ao meu ver, tudo, e um dia eu tava fazendo uns testes com os meus vídeos aqui no canal, botei pra assistir enquanto tava fazendo algumas tarefas, e eu notei que quando eu botei o telefone na posição horizontal, quando eu deitei ele, ele não foi de primeira, ele demorou muito tempo pra fazer ali o acelerômetro, fazer a interpolação e deitar a tela. Eu achei que fosse alguma coisa casual e tudo mais, mas aquilo ficou na minha cabeça, depois eu comecei a fazer alguns testes e vi que de fato o acelerômetro estava ruim, é um defeito muito incomum de acontecer, né? Provavelmente o telefone deve ter sofrido alguma queda, alguma coisa assim, que danificou isso, esse acelerômetro, essa função do telefone. Era uma coisa até de certa forma irrisória, mas como eu jogo, alguns jogos, por exemplo, que fazem uso do acelerômetro, ficaram comprometidos. Eu fiz alguns testes, entrei em contato com o vendedor, mostrei a ele e tal, ele alegou que não sabia, não dá pra gente saber se de fato ele não sabia, se dispôs interessado eu devolvi o produto e tive um reembolso. Então fica aí esses testes, vamos começar aqui dando uma analisada, alguns testes obviamente vocês não vão conseguir ver, porque eu tô gravando a tela do telefone, mas vamos dar uma pincelada rápida aqui no que que ele traz. Então o que que, de fato, em resumo, pra que que serve o aplicativo? Serve pra você poupar aí testes aleatórios ou coisas que você talvez nem se ligaria de testar, esqueceria de testar, de repente um bluetooth, um flash, uma câmera, enfim, um touch, que foi o acelerômetro, que é o meu caso. Então ele tem aqui leitor de QR Code, não vou carregar porque vai abrir minha câmera e o ambiente aqui não tá muito arrumado, mas é um scanner de QR Code pra você fazer o teste, pra ver se ele tá escaneando QR Code direitinho, né? É uma função que aparentemente é boba, ninguém lembra de testar, mas que faz toda a diferença, né? Principalmente pra algumas aplicações, algumas coisas aí do dia a dia, facilita bastante pra quem faz pagamento de Pix e por aí vai. O flash, né? Ele liga ali a câmera e vê se o flash tá funcionando. O medidor de som pra você ver como é que tá o decibel, se ele tá pegando direitinho, se não tá. O nível de bolha, eu não sei o que que é isso, deixa eu ver o que que seria esse nível de bolha. Eu não sei o que que é isso aqui não, eu acho que tem a ver com o acelerômetro, tá vendo? Eu tô movimentando o telefone aqui e ele tá identificando ali, tá? Então eu realmente não sei o que que é esse nível de bolha. Creio que seja alguma coisa referente ao acelerômetro. Aqui tem teste de velocidade pra você ver se o download e o upload tá legal, né? Pra ver se de repente a plaquinha de Wi-Fi tá boa, se tá tudo certo, né? Isso aí na sua casa você consegue mais ou menos ter essa noção, dependendo aí da variação da sua internet, da velocidade. Informações do hardware, vamos clicar aqui, ó, monitor do sistema, ele te dá toda a informação de clock. Isso aqui é muito útil, principalmente pra quem compra telefone vindo da China, AliExpress, essas coisas, pra você ver se de fato isso não é um clone, ele vai te dar todas as informações aqui. Memória, chipset, deixa eu fechar aqui o ícone aqui do gravador. Internet, pra ver se tá tudo certinho, memória, te dá um pente fino do sistema, principalmente essa parte aqui de CPU, pra gente verificar o número de núcleos, pra ver se realmente é o número de núcleos, né? Se é octa-core, se é quad-core, se é dual-core, pra você ver a velocidade, frequência. Então é uma informação muito útil, muito importante. É o Wi-Fi, pra testar, né? Pra ver como é que tá aí o sinal e tudo mais. Bluetooth, mais uma opção pra você ver se tá... São testes que você tem que fazer, né? As pessoas têm que fazer quando compram aí um telefone ou um tablet semi-novo, né? Então a gestão Bluetooth, por exemplo, são coisas que as pessoas geralmente esquecem, né? Como eu dei o exemplo da OLX por isso, às vezes se você marca de encontrar em algum local com a pessoa, você testa ali o básico, se tá fazendo ligação, se tá conectando no Wi-Fi, o touch, pra ver se tá quebrado, alguma coisa, mas tem coisas que são muito importantes, muito úteis e que as pessoas, às vezes, esquecem de testar ali na hora, seja pela correria, pela pressa, ou enfim, seja porque o motivo for, então você consegue testar o Bluetooth pra ver se tá tudo funcionando. CPU e memória, né? Isso aqui, ele vai te dar as frequências, vai te dar quanto que tem de armazenamento, memória RAM, tudo mais, vai te dar todo o pente fino do sistema, tá? Pra você ver se realmente é original e tudo mais. se bate certinho com o que você adquiriu. OpenGL, eu não me lembro agora pra isso, acho que isso aqui tem a ver com questão de vídeo, se eu não me engano, agora de fato eu não me recordo se é isso, acho que tem alguma coisa a ver com isso. Placa de V, eu não me lembro agora, mas é importante testar isso também, eu só não me lembro pra que que serve. Inclusive, deixa eu pausar aqui pra buscar informação pra não ficar uma coisa vaga. É exatamente isso, a OpenGL é uma API livre utilizada na computação gráfica para desenvolvimento de aplicativos gráficos em ambientes 3D, jogos e essas coisas. Então, principalmente pra galera que gosta de jogo, é uma opção bem interessante. Foi acrescentado agora, é new ali, ele botou essa opção agora. Então, pra você ver aí, a galera que manja mais disso aí, mais hardcore, poder ter essa informação, tá? OpenGL. Hardware, ele te dá um pente fino aí, faz alguns testes de ligação, recebimento de chamada, ele simula ali pra ver se o microfone tá ok, se o alto-falante tá ok, muito útil isso também. Não vou fazer agora, só pra mostrar pra vocês. A versão do Android, isso aí você consegue ver no próprio telefone, mas ele te dá um pente fino mais elaborado aqui, mais robusto. Bateria. Como é que tá o nível de bateria, como é que tá a saúde, o estado da bateria, o tipo de bateria, né? Se é de lítio, se é de cádimo e por aí vai, temperatura, voltagem, te dá todas as informações da bateria. Volta a falar, por exemplo, versão do Android de bateria, são informações que você consegue pegar no próprio telefone. Ok, mas isso aqui faz você lembrar de testar, né? São coisas que de repente você ali no dia a dia, você talvez não vá se atentar muito de lembrar, isso são itens obrigatórios, são coisas importantes, né? Que de repente nos teus testes ali que você iria fazer, de repente você acaba negligenciando, esquecendo e é importante. Então algumas coisas aqui você vai conseguir pegar no próprio sistema a informação, mas são atalhos aqui rápidos que facilitam esses testes. O teste de câmera é bem básico, frontal e traseiro, pra você ver se tá tudo certinho, se tem algum pixel queimado ali, no caso, se tem alguma bolha, às vezes ficam mais manchas ali nas gravações e tal. Funciona pra isso, pra você testar a câmera. Internet também é a mesma coisa, pra ver se tá captando os sinais, velocidade e tal. É um teste mais abrangente. Os aplicativos instalados, você vai clicar ali, ele vai te mostrar todo o peito fino do sistema, o que é que não tem, o que é que não tem, ó. O que é que tá instalado, quais são os aplicativos usados recentemente. É bem básico também, você consegue ver no sistema. Esse teste de hardware aqui a gente pode fazer, ó. Cor do monitor, monitor, pra você saber se tá tudo ok, ó. Vermelho, verde, azul, preto, cinza aqui, seria grafite, um branco e tudo mais, nível de intensidade de brilho, tá? Isso é muito importante pra você ver pixels queimados, né? Que dizem, né? Zonas mortas e tudo mais. É bem útil isso, tá? Só não sei como é que sai aqui, tô clicando igual um doido aqui, mas eu acho que, deixa eu ver se dá pra voltar. Normal aqui, dá, dá pra voltar. Cor do monitor, então, é um dos testes bem interessantes a serem feitos. Touchscreen, isso aqui é muito básico, né? Mas muito importante, ó. Tá? Você consegue... Esse do touch, a gente vai ver um aplicativo separado ali, que eu baixei e gostei muito. Esse aqui é muito bom também, mas tem um outro aplicativo ali que eu gostei mais, tá? Ele faz um teste mais, pelo menos ao meu ver aqui, mais abrangente, porque aqui, por exemplo, ó, onde tem as opções aqui de desenhar, ele não consegue ir. Vai que justamente nessa opção aqui, tem algum... Alguma zona morta aqui e o touch não esteja funcionando. Então, ó, tá vendo? Serve pra isso. Você vai desenhando várias telas, tá? Deixa eu limpar aqui. Como é que eu sei que o touch tá ruim? Qual é o... Pra quem é leigo, tá, gente? A gente tem que partir do pressuposto que quem assiste este vídeo também não entende tudo de tecnologia. Às vezes as pessoas fazem uns comentários aí meio... Meio imbecis. Então, a gente tem que deixar bem claro aqui que nem todo mundo que assiste as coisas entende tudo. Então, de repente, a pessoa não sabe. Então, faz... Por exemplo, pra testar o touch, você vem aqui. O correto é que ele vai de ponta a ponta, de ponta a ponta sem nenhum tipo de interrupção. Se você faz isso aqui e acontece isso, ó, tô simulando aqui um erro. Eu pulei o dedo. Se você faz isso direto com o dedo, sem tirar o dedo e acontece isso aqui, é porque o touch tá ruim em alguma parte ali. Então, já é um indicativo de que tem algo errado, tá? Então, isso aqui é muito importante esse teste. Façam sempre que às vezes você testa ali o básico e em algumas zonas ele tá funcionando e você, ah, legal, beleza, o aparelho tá bom. Depois você vai precisar fazer alguma coisa, vai descobrir que uma zona ali do touch não está funcionando, tá? Então, isso aqui é uma dica muito interessante, embora esse teste aqui pra mim tem uma opção mais completa ali que a gente vai ver já, já, tá? Então, touch screen. Câmera, de novo, um teste mais abrangente da câmera. Não tem, não vou entrar aqui porque, como eu já te falei, vai ter que abrir câmera, eu vou ter que me arrumar, tô todo bagunçado aqui, não vem ao caso. Mas os testes de câmera são básicos pra você ver se tá com zoom legal, a frontal, a traseira e tudo mais. Multi touch é pra você fazer aqueles gestos de pinça, olha que coisa sensacional isso aqui, pra você ver se tá tudo funcionando, né? Às vezes você precisa dar um zoom numa foto ou num documento, então é um teste bem interessante, você começa a fazer aqui, simular aqui gestos de pinça, abertura, fechamento, tá? Muito bom isso aqui, muito sensacional, tá? Multi touch, uma outra opção pra você testar. Olha quanta coisa tem, tá? Isso aqui tem milhares de vídeos no YouTube, as pessoas fazendo vídeo lembrando a você de testar isso, mostrando como é que faz. Muitos desses aqui tinham que baixar aplicativos externos pra testar um por um, coisa que nesse aplicativo você já consegue fazer automaticamente num lugar só, num aplicativo só. Som e vibração é pra você testar o alto-falante, pra ver se tá ok. E o vibra-call, no caso, né? Vibração, pra ver se tá tudo legal, né? Olha só, um teste bobo. Muita gente também, às vezes, não se liga de fazer isso, de fazer esse tipo de teste, né? Eu, particularmente, confesso que não lembro de fazer esse teste, né? E eu sou chato. Teste mesmo, só libera o dinheiro, né? Mas como pode acontecer, como aconteceu o que eu falei com vocês, a questão do acelerômetro, né? Como que eu ia lembrar de testar acelerômetro, uma coisa que não tá ali no passo a passo, no dia a dia, mas por um acaso aconteceu comigo. O microfone também é bem óbvio, ele vai fazer alguns testes, vai pedir pra você falar algumas frases, pra ver se tá captando o áudio direitinho, se tá com a qualidade boa. prestem atenção, fiquem atentos se realmente o áudio está bom, porque, às vezes, ele pode tá captando o que você tá falando, mas o áudio tá meio embaçado, tá meio engasgado, tá longe, tá muito perto, muito abafado, enfim. Ele consegue fazer esse teste de maneira mais abrangente. Localização, obviamente, pra ver se o GPS tá funcionando, se tá tudo ok. NFC, isso aqui é muito importante pra aparelhos que têm essa função, tá? Se você não sabe o que é, depois dá uma pesquisada, muitos aparelhos novos têm essa função, você consegue fazer algumas coisas com essa tecnologia. Pagamentos, enfim, validação de cartão. Aqui no Rio, por exemplo, o cartão do ônibus, você consegue fazer algumas, ver saldo, validar recarga e tudo mais, você consegue fazer através dessa opção de NFC. Impressão digital, obviamente, pra você testar biometria, pra ver se tá tudo ok, pra ver se tá funcionando, se tá captando direitinho, aí aqui vem os testes da galera mais hardcore, né? O podômetro, pra ver se tá... o pessoal que faz fitness, né? Pessoal que faz caminhada, essas coisas. Tem algumas aplicações, alguns aplicativos que usam essa tecnologia, pra ver queima de caloria e tal, por aí vai. Sensor de temperatura, tem alguns aplicativos também que usam isso aí, supostamente pra isso, eu não acredito muito. Sensor de luz, pra você ver como é que tá o brilho, se ele tá aumentando e abaixando direitinho, ó. Se ele tá captando ali o sensor, né? Principalmente pra quem usa aquele modo automático de brilho de tela, pra ver se tá captando tudo direitinho. Isso aqui é mais radical, é a galera mais técnica que vai fazer uso disso aqui. Bússola, é bem óbvio. Sensor de proximidade, isso aqui é muito interessante, tá vendo? Mais um item aqui excepcional, faz toda a diferença. Se isso aqui tiver ruim, vai te dar um trabalho danado, algumas mensagens do WhatsApp, você não vai conseguir ouvir, né? Quando você bota o telefone no rosto, ele... é aquela questão do áudio, né? Quando você consegue botar ouvindo o áudio pelo viva voz. Quando você bota o telefone no ouvido, automaticamente ele começa a sair o som no alto-falante. Então se isso aqui tiver com defeito, vai te trazer uma série de problemas. Mas acelerômetro, que era o meu caso, tá? Esse aqui ele não é tão complexo, tem aplicativos mais interessantes pra você testar o acelerômetro. Deixa eu virar o telefone aqui pra ver se ele vai mudar alguma coisa. É, não mudou não. Tem aplicativos que você consegue testar melhor o acelerômetro, tá? Aqui, aqui, esse aplicativo aqui, essa informação é uma informação mais técnica, né? De fabricante, fornecedor, né? Ele não testa de fato o acelerômetro. Tem aplicativos que você consegue fazer isso. Ele simula mais ou menos um campo de futebol e uma bolinha de futebol. E você vai mexendo o telefone e a bolinha tem que ir acompanhando, tá? Talvez tenha aqui, ainda não sei. Mas esse aqui não testa, ele só te dá informações. É, do acelerômetro. Sensor de proximidade. Deixa eu ver aqui se ele vai testar. Também é da mesma forma. São coisas mais a título de informação aqui da galera hardcore. Sensor de pressão, sensor de umidade. É porque são, ele é dividido por, vamos dizer assim, por segmentos, né? Aqui são testes de sensores, não é? Teste prático, vamos dizer assim. Sensor de pressão, sensor de gravidade, sensor de umidade, olha isso, cara. E aqui embaixo tem o... Se você gostou do aplicativo lá, pra doar pro desenvolvedor, classificar lá o cara na Play Store, a linguagem que você quer usar no aplicativo. Tá? Então assim, se você sentir que não foi satisfatório algum tipo de teste, você pode baixar um aplicativo à parte, né? Que é o que a gente vai ver agora e fazer um teste mais completo. Mas ele te dá bastante opções aqui, né? De tudo, ó. Por exemplo, a NFC, ele faz teste. E o aplicativo também, aos poucos, ele vai anexando mais coisas, né? Eu vou dar essa opção, vou lá na página do desenvolvedor na Play Store e vou dizer, poxa, bota um teste mais completo aí de acelerômetro, né? Talvez até seja isso daqui, eu não sei. Deixa eu ver aqui. É, adicionar? Não. Não sei se isso... Eu acho que esse aqui é do acelerômetro sim, ó. Quando eu viro o telefone, ele mexe. É, eu creio que seja isso aqui, tá? É, e um teste de touch também mais abrangente. Esse teste de touch dele, eu particularmente não curti muito. Embora dê pra você ver ali... É bem útil, é bem interessante. Mas o que a gente vai ver já já, eu achei mais completo. Mais interessante, tá? Mas, de fato, nada é 100%. Sempre tem alguma coisa em outra que não vai agradar muito. Mas, de qualquer forma, se você não ficar satisfeito com algum tipo de teste aqui, é só você baixar um aplicativo externo pra poder fazer isso, tá? De qualquer forma, fica pelo menos a lembrança de você testar tudo que está aqui. É meio que um checklist, né? Se você não se sentir agradado aí com algum tipo de coisa que tem aqui, você pode baixar um aplicativo externo pra fazer tal função. Tá? Então é isso. Vou deixar aí na descrição o aplicativo. Ele é bem completo, né? Bem, vamos dizer assim, com bastante opções. O outro aplicativo que é o que eu uso pra fazer o teste no touchscreen, vocês, de repente, não vão conseguir ver aí porque o ícone é escuro, né? É preto. E o meu fundo de tela também é preto, que eu gosto assim. Mas eu vou abrir ele aqui, ó. É o TOTS Clean Test. Vamos abrir ele aqui. Ó, Start Test. Tá vendo? Você consegue fazer, olha só. Ele tem que preencher todas essas bolinhas verdes. Então ele é bem mais prático, bem mais simples. Bem mais fácil de pras pessoas usarem, tá? Então ele tem que preencher todos esses campos aqui. Se chegar num campo desse aqui, você passar o dedo e não preencher de branco, é porque aquela zona ali tem algum tipo de problema, tá com algum defeito, tá? É óbvio que no caso aqui agora, por exemplo, eu tô usando película. E a película tira um pouco de aderência da tela, né? Normal isso. Principalmente se a tela estiver suja, tiver alguma marca ali de gordura, alguma coisa. Tá? Então você passa uma vez, passa duas, três. Como eu tô fazendo aqui. Eu tô meio que passando duas, três vezes que tá um pouco sujo de álcool aqui e tudo mais. Cria aquela camada de sujeira ali. Eu não cheguei nem a limpar a tela pra fazer isso. Então você passa uma, duas, três. Você tá passando o dedo. Tá vendo que o troço não tá preenchendo ali a bolinha? Aí realmente indica um defeito, tá? Tenta limpar a tela, tenta fazer alguma coisa. Tá? Mas se você passou várias vezes o dedo ali e a bolinha não ficou verde, Significa que aquele touch ali, aquele pixel, sei lá como é que fala. Enquanto não aparecer essa mensagem aí de teste passado, né? Passou no teste, você provavelmente tem algum tipo de problema no touch aí e tudo mais. Tá? Então fica essa dica. Espero que vocês tenham gostado. São dicas bem válidas. Principalmente quem vai comprar telefone até novo, tá gente? De repente você compra um telefone novo na loja, lacrado na caixa. E ele pode vir com algum tipo de defeito. Acontece. Inclusive com iPhones é normal. A gente tá falando de objetos eletrônicos que podem apresentar algum tipo de problema. Né? Na bateria, enfim. Qualquer outro tipo de item. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Pra mim foi muito útil, muito válido. E é isso. Compartilhem com quem vocês quiserem. De repente joga aí no grupo da família. Dá informação pras pessoas que a informação sempre é válida, né? Se você já quiser saber, também de qualquer forma compartilha. Ajuda a difundir isso. Que a gente consegue montar um... Fazer um mundo cada vez melhor compartilhando informações. Beleza? Um abraço, um beijo. Fiquem com Deus. Até a próxima. E fui!